A mais nova sensação da internet Ninguém se acha que é concorrente Tem que aturar a gente, ô palhaço Muito pouquinho, chefe Fazendo o favor, vossa majestade Tá ficando maneirinho, gravando direitinho Tá? É trembala, porra É, porra É, caralho É, caralho É, caralho É, caralho É, caralho Truque balança Truque balança Toca, 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 take bala Do que balança, do que balança Toca, 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 take bala Toca, 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 toca Toca, 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 toca Eu vou pro Mandela, na veste a botanha rola Na veste tem luz a tercôneos, na veste eu amo a marola Na veste seu rapaz do meu, na veste eu amo o Pidim A veste eu amo o Pidim, a veste eu amo o Pidim Na veste tem ogeia, na veste tem piranha Na veste tem mudaria, na veste tem maconha Na veste tem peguinhoar A hora que as piranhas, tudo é que te guiou A hora que as solteiras, é só fazendeiro A hora que as novinhas, descem até o chão A hora que eu tô falando é mandelar É mandelar Flute balança, flute balança, flute balança Toca, 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 não tem bala Toca, toca, não tem bala Flute balança, flute balança, flute balança Toca, 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 não tem bala Flute balança, flute balança Flute balança, flute balança Toca, toca, não tem bala Flute balança, flute balança 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 Duala, Duala birth Tudo que balança, Tudo que balança Plus, Fox,others, well Ê, Ê, ð! Deu Te, Deu Te, Deu Te. Verbox! Ê, 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 Ê! Deu Te, Deu Te.... Esse é o bairro Cuma Glass De 188 ao par Comic Tranquim Acabei de pegar o baile todo Mas Porra, Thio Tá Foda, eu não tava conseguindo Aí a gente ficou lá conversando e tal Na volta, a gente pegou um Havan Incrível, aconteceu o que eu menos esperava que fosse acontecer O que aconteceu foi mais ou menos assim Eu voltando lá do Mandela Cinco horas da manhã Vamo lá na vamo Vamo lá na vamo Tudo que balança Tudo que balança Toca, 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 toca Take bala Tudo que balança Tudo que balança Toca, 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 toca Take bala Take bala Take bala Take bala Take bala E aí